Olá, nessa videoaula nós vamos fazer a instalação do Windows 10 no VirtualBox 6.1.4. O primeiro processo que a gente vai fazer é vir aqui no nosso Virtualizador VirtualBox, clicar em Novo, definir o nome da máquina, se eu começo a digitar qualquer nome, veja que ele já sugere que é Windows 7. Então se eu botar Win em seguida 10, ele já vai entender que eu quis fazer Windows 10. Para simplificar, eu vou buscar na minha máquina um outro diretório, por questão de permissão, coloquei aqui o nome do diretório, Continuar. Ele vai sugerir já um espaço em memória RAM de 2048 GB. Como eu tenho mais memória RAM, eu vou botar 4096, que é dobrar de 4 GB, ao invés de trabalhar com 2 GB. Ao clicar no Continuar, ele sugere criar um disco rígido com 50 GB. Vou criar BDI dinamicamente alocado. Professor, mas 50 GB é pouco, não há problema. Você vem aqui, pode mudar de 50 para 500 GB. Como é dinamicamente alocado, se eu só gastei 5 GB, ele vai ocupar 5 GB de espaço em disco. Cliquei no Criar, automaticamente agora já tem o Windows 10 pronto aqui para trabalhar. Para a gente poder ter uma visão melhor, eu vou fazer uma transição para a gente ver a tela inteira e vamos lá. Então, quando você der o duplo clique no Windows 10, ele vai tentar iniciar a execução. Veja que a primeira coisa que ele vai já pedir é um CD. Para a gente ver isso mais perto, eu vou apontar aqui para uma outra tela um pouco maior. Veja que ele está falando, olha, quero VirtualBox Guest Additions, que é o que eu tinha utilizado. No caso, eu já tenho uma ISO de Ubuntu e já deixei aqui memorizada uma ISO de Windows 10. Então, eu vou escolher essa ISO. Caso não tivesse aqui, eu teria que fazer essa escolha manual, clicando aqui nessa pastinha e buscando a ISO. Eu buscaria o local onde tem ela marcada. Mas como eu já tenho aqui, simplesmente agora clicar no botão Start. Veja que ele vai começar o Windows 10. Para organizar, eu já coloquei aqui do lado esquerdo. Automaticamente, ele já está dizendo que a captura automática do teclado já foi habilitada de integração desse instalador e também do ponteiro do mouse. Por padrão, você pode deixar a BNT2, o idioma português do Brasil e o português do Brasil. No caso, como a minha máquina é uma máquina que tem um teclado padrão americano, ou seja, não tem cedilha, você tem que escolher Estados Unidos e Internacional. Nas outras instalações de Linux, eu mantive o ABNT, mas aqui eu vou botar Estados Unidos e Internacional para quem tiver uma situação dessa saber o que tem que fazer. Simplesmente avançar com uma instalação que é bem simples, em seguida o botão Instalar Agora. Veja que o Windows 10, a instalação, vai ser bem intuitiva, bem rápida, feita passo a passo. Primeira coisa que ele vai fazer, ele já vai sinalizar, o que depois eu vou mostrar na parte de licença, que essa licença é somente para quem tem o contrato de licença. Você aceita isso e avançar. Note que ele não pediu nada da licença por enquanto. Sugiro sempre clicar no personalizado. Tá? Se você tem, que nem no meu caso, aqui um disco vazio, basta selecionar ele e clicar no Avançar. Ele vai criar todas as partições automaticamente. Veja que ele já copiou os arquivos do Windows, tá preparando os arquivos para a instalação, ou seja, ele vai deixar no seu HD os arquivos necessários para seguir a instalação do Windows 10, e em seguida ele vai instalar recursos e vai instalar algumas atualizações. Quando ele concluir essas etapas, ele estará pronto para dar boot no ambiente e não vai mais usar a mídia. Ele já vai dar boot do HD da minha máquina virtual. Se eu estivesse fazendo essa instalação em uma máquina física, os passos seriam os mesmos. A única diferença é que eu não teria a necessidade de criar a máquina virtual. Simplesmente botaria o pendrive ou a mídia de DVD e iniciaria o boot e seguiria essas etapas que você vai acompanhar durante esse vídeo. Qual o objetivo da criação dessa máquina virtual? É fins didáticos para que vocês, ao colocar a licença que você adquirir do Windows 10, consiga seguir suas atividades, bem como mostrar uma arquitetura multimáquinas, onde eu tenho uma máquina física que eu vou instalar o meu CentOS, por exemplo, para rodar o meu Samba ou o meu Ubuntu, ou instalar o meu Windows 10 para ser um desktop. E aqui no nosso virtualizador, eu vou poder todas essas máquinas em paralelo e uma interagindo com a outra, sem necessidade de eu ficar deslocando de um ponto a outro. E vocês também, como alunos, poderem ter esse ambiente para simular as suas práticas de redes ou outras ações de gestão. Porque em outras videoaulas eu também vou instalar o Windows Server para vocês verem que o processo é análogo, um pouco diferente, mas também sem muita complexidade. Observem que essa etapa demora um pouco mais, porque ele está copiando uma série de arquivos da nossa mídia para dentro da máquina virtual. Aqui vocês podem notar que a mídia e o HD ficam piscando, então você consegue ver nitidamente quando é apenas o HD ou quando é a mídia. Tá ok? Então, com isso, ele já está concluindo 10 segundos para reiniciar, ou eu aguardo, ou clico no botão, então, reiniciar agora. Veja que ele está fazendo o boot da máquina e o processo, para quem já instalou algum software Microsoft, é que o processo de instalação nem sempre é feito com um único boot. Então, a gente deu o primeiro boot com a mídia, seguiu as nossas etapas de instalação, ele foi lá, requisitou que a gente escolhesse o esquema de particionamento, aceitasse a licença, e aí, quando concluiu a cópia primária dos arquivos, ele deu o boot para preparar o dispositivo. Observa que ele está fazendo a preparação, e o que a gente podia imaginar? Agora, eu já vou estar no ponto, para o que? Carregar o meu ambiente. Só que essa preparação, ele ainda está criando uma série de outros arquivos complementares, além daquela cópia primária. E é com base nisso, com essa geração de arquivos, que ele estará pronto para dar o boot, de fato, como um ambiente instalado. Vou aproveitar esses momentos, enquanto vocês estão vendo essas etapas, e fixar, mais uma vez, a coisa do licenciamento. Não utilizem software pirata. Então, ou você tem a licença da Microsoft para instalar o software, ou você não o utiliza. A nível didático, você pode fazer essa instalação até o processo de ativação, mas em breve, ele reclamará. Outra coisa importante é a seguinte, o Windows 10, durante muito tempo, ele foi disponibilizado, veja que ele deu um outro boot, agora sim, preparado para já estar no nosso ambiente. O Windows 10 foi um esforço da Microsoft para que tivesse uma arquitetura unificada nas arquiteturas de desktop. Então, ele permitiu que quem tinha o Windows 7, quem tinha o Windows 8 e outras versões do Windows, fizessem a atualização. Aqui, ele pode fazer configurações expressa, que se eu clicar, ele segue de uma vez, mas eu vou personalizar para mostrar que você pode desativar uma série de funcionalidades padrões do Windows 10 no processo da instalação. Então, vamos lá, personalizar. Eu não quero que ele detecte a fala, não quero que veja digitação, não quero que use minha ID, não quero instalar Skype, e aí você vai rolando. Não quero usar minha localização. Avançar. Não quero que envie relatório de erros, não quero que conecte de forma automática, e não quero que envie dados completos para a Microsoft. Avançar. Não quero usar proteção e navegação, porque objetivas didáticas nem vai navegar nessa máquina. Não quero usar melhoria de leitura, e não quero obter atualização para outros computadores da minha rede, já que é um ambiente de teste. Avançar. Então, veja que eu já desativei uma série de funcionalidades padrões aqui do nosso arquitetura do Windows 10. Muitas dessas você deve manter ativado se for uma máquina de produção, porque você vai ter um ambiente muito mais seguro. Aí aqui ele entra a pergunta. Essa máquina é do meu trabalho da escola ou não é meu? Se for pessoal, você clica essa opção e próximo. Se for uma máquina de um ambiente de trabalho, você clica nesse ponto e segue. Então, eu estou, por exemplo, assumindo que é uma máquina que vocês estão fazendo e assistindo a esse videoaula para utilizar na instituição de ensino, na sua escola, ou você está fazendo essa instalação no seu ambiente corporativo. Se for na sua casa, você clica aqui no meu para usar a sua licença. Vou simular um ambiente corporativo. Então, eu vou clicar no próximo e agora ele vai começar a preparar o seu ambiente. E aí ele pergunta. Você vai querer ingressar através do Azure Active Directory ou ingressar através de um servidor local? Observa que aqui o Azure está usando o Office 365 da Microsoft e se ingressar no domínio local, ele vai configurar uma conta local e depois ele vai tentar entrar no domínio. Se você tiver um ambiente sem domínio, você tem que fazer outro tipo de instalação. Então, a gente vai retornar e vamos usar o meu. Só quis mostrar esse passo a passo. No meu, eu não preciso ter nenhuma dessas duas ações, mas ele vai tentar que eu use algo equivalente ao 365, que eu use uma conta Microsoft para já acessar diretamente lá. Se eu tenho conta, eu boto o e-mail, o telefone ou o Skype. Se eu não tenho conta, eu clico aqui. Mas também existe essa opção aqui, que é ignorar essa etapa e criar uma conta local, não vinculando a conta da Microsoft. Da mesma forma que eu tinha o meu domínio local. Clicando aqui, eu vou iniciar e ele vai pedir a minha conta. Então, eu vou lá e falo, vai ser o aluno que vai usar. E digito a senha que nós estamos padronizando na instituição que é a senha de acesso à máquina. Em seguida, eu boto o dica. A dica pode ser o quê? Qualquer coisa. Senha padrão, por exemplo. Em seguida, no avançar. Com isso, ele vai criar uma conta local no meu computador, utilizando aquele processo de criação de conta que era default nas arquiteturas antigas. E aí, ele vai seguir o fluxo aqui da instalação. Ele vai sugerir que a gente utilize o Cortana, o assistente. Você pode usar o Cortana ou simplesmente dizer agora não. O Cortana, ele facilita pesquisas, localizações e observações. No caso, eu vou falar agora não. Esse processo aqui, ele costuma demorar um tempo, ele está preparando o seu ambiente. Então, ele vai jogar uma série de mensagens enquanto ele cria. Começou a rolar, estamos contentes por você estar aqui. E vai seguindo as etapas. Dependendo do seu hardware, essa etapa pode ter um tempo mais curto ou mais longo de instalação. Então, ele vai ter uma mensagem. A gente vai preparando tudo, não desligue o computador. E aproveita esse momento para reforçar. Não instale em software pirata. Aqui, nós estamos fazendo afim de dados para vocês conhecerem o passo a passo de instalação do Windows 10. Pois bem. Então, eu vou pausar o vídeo. Quando o desktop estiver concluindo, eu retorno. Ele vai mostrar várias mensagens. Inclusive, essa mensagem falando que o Windows, ele vai buscar atualizações automáticas junto ao Microsoft, com o intuito de se manter protegido nesse mundo online que a gente trabalha. Então, depois dessa etapa, ele já está concluindo a instalação. Já diz, vamos começar. E agora, a gente já tem o Windows 10 plenamente instalado. Da mesma forma que eu fiz em vídeos anteriores, você pode vir aqui, nos DVD, e ou, vindo aqui, em Device, Optical Drives, e escolher a instalação do quê? Do Guest Additions. Então, em ambas as situações, você vai carregar aqui um DVD, que vai ser o DVD do seu Guest, para a gente poder complementar os drivers. Mas você veja que o teclado e o mouse já ficam plenamente integrados de forma padrão. Então, clicando aqui no Explorer, a gente vai ver que o meu computador agora já tem o Guest Additions. Se você quiser já instalar o Guest, que eu já fiz nos outros vídeos separados, você tem a opção de instalar. No caso, será que a máquina é de 32 ou 64 bits? Basta clicar com o botão direito em cima do computador, propriedades. A gente vai ver que ela é uma máquina que é 64 bits. Então, ao 64 bits, eu posso vir aqui, Guest Additions, AMD 64. E ele vai instalar o Guest Additions de forma como um assistente normal. Next, Next, Install. Eu sempre gosto, mesmo que eu vá fazer um uso breve da máquina virtual, instalar o Guest Additions, o que facilita e otimiza o desempenho da sua máquina, e você tem acesso a outras funcionalidades, como o pendrive já tem a desempenho de USB 3.0 e assim por diante. Feito isso, você pode rebootar depois ou rebootar agora. No caso, eu vou fazer mais esse reboot, que eu garanto que o Windows já vai carregar com os drivers do VirtualBox. Então, feito isso, o meu Windows 10 já vai estar no ponto e eu simplesmente vou mostrar que ele não está registrado ainda. Agora já temos o boot normal, com a tela de login, arrastando para cima. Eu vou poder digitar a senha do nosso usuário aluno. Observe que agora, se eu tenho a minha máquina, eu vou poder automaticamente fazer o quê? Utilizá-la plenamente. Apropriedade. 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 Veja que ele ainda estava fazendo algumas ações de driver, mas... Eu quero mostrar de uma vez que ainda entra na seguinte mensagem. O Windows não está ativado. Então, as instalações que vocês fizeram do Windows 10, primeiro vocês têm que fazer o processo de fazer o quê? Ativar o seu Windows. Se você já botou de uma mídia que já tem o serial para volume, para instalação automática, ele já vai estar podendo ativar após esse ponto sem nenhum problema. Caso contrário, vai ser dessa forma que você vai ser capaz de colocar o seu serial. Processo de ativação, processo simples. Você vai clicar aqui em ativar o Windows e ele vai seguir o fluxo de ativação. Primeira coisa, no caso aqui, ele vai falar que o Windows não está ativado. com a chave de produto, que está nele aqui para o padrão. E aí ele fala. Você pode ir lá ou você pode alterar a chave de produto. Se você tiver um outro serial da Microsoft, você simplesmente clica aqui em alterar a chave de produto. Ele vai pedir sim. E nesse ponto, você vai botar a chave de produto. E aí depois disso aqui, você tem a opção de avançar. Vou pausar o vídeo e fazer esse ciclo. Após digitar a chave de ativação, ele vai aparecer essa seguinte mensagem. Ao ativar o Windows, você tem a melhor experiência em ter opções. Para ativar com essa chave de produto, esse dispositivo deverá se conectar ao serviço de ativação de sua organização. Aí você pode clicar em avançar. E aí ele vai fazer o processo de ativar. Lembrando que você deve ativar se você tiver o serial. Esse processo pode demorar um tempo, dependendo da sua rede. No caso aqui, ele falou que o Windows está ativado. Ativamos essa cópia do Windows. Clicando em fechar, você vê que já foi ativado. O Windows está ativado com uma licença digital. E nós podemos vir aqui. Vou até fechar essa janela para a gente ver. Que aqui ele já aparece. Essa tela não está ativada. Quando eu atualizar, fechar e abrir de novo. Ele não atualizou automaticamente. Agora ele aparece a mensagem que está ativada. Então veja que em sistemas, ele não ativou automaticamente, apesar de você já ter conseguido ativar. Lembrando que isso daqui você tem que obedecer os termos e licenças de software da Microsoft. Clicando aqui em licenças e termos, ele fala o seguinte. O software está sujeito a termos e condições de licença que você adquiriu esse software. Se você for o cliente licenciado por volume, você está contrato de licenciamento de volume. Caso contrário, você usa a licença da Microsoft que você comprou de algum dos seus distribuidores licenciados. Está ok, senhores? Então com esse vídeo nós temos a instalação do Windows 10 no nosso ambiente virtualizado. E com isso eu encerro esse vídeo. Um abraço e até a próxima.